Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de um tema que toda mulher ama, ou pelo menos a maioria, que é batom Por isso que eu estou sem e é um super lançamento mais ou menos, né? Porque eu estou um pouco atrasada, mas espero muito ajudar vocês da mesma forma Sobre o batom mate, só que embala da Avon e da linha Color Trend, que é super acessível E que tem se renovado e melhorado cada vez mais Então eu fui super curiosa, fui lá, comprei dois, depois comprei mais um Então já era pra ter feito antes, mas como chegou há pouco tempo esse outro Então eu resolvi mostrar pra vocês, juntar os três e falar mais um pouquinho E as embalagens também são novas, tá mais moderno, mais jovem, então tá bem bonita a embalagem Então eu tenho três cores, mas eu já vou falar pra vocês Então as embalagens são assim, olha As embalagens são assim, branquinha E aqui na frente tem escrito Color Trend E o melhor de tudo é que aqui no meio dá pra gente ver as cores dos batons Então não tem aquele problema de ser tudo preto, tudo branco e a gente se perder Porque na hora da correria do dia a dia realmente é muito chato Você ter que procurar a cor do batom e acabar pegando o outro E assim ficou muito mais fácil, olha Dá pra ver tudo aqui no meio, então eu acho isso daqui ótimo Já amei a embalagem só por isso Aqui no fundo das embalagens continuam os nomes, tá? Então também fica fácil pra qualquer pessoa não se perder nos nomes E a bala do batom da Avon sempre vem muito bem feitinha Porque tem algumas marcas que vem meio torto, não sei, vem meio feinhas Mas esse daqui eu já usei, na verdade já usei os três, né? Por isso que não vai estar tão perfeito Mas eles ficam bem bonitinhos, olha E é bem lisinho e não tem o nome da Avon aqui na bala do batom nem nada, tá? Igual os que tem de outras linhas Esse da Color Trend não tem Eu vou falar do preço que é aquele precinho amigo Ele custa R$11,99, ou seja, bem em conta mesmo Quem compra na Avon sabe que sempre tem aquelas promoções maravilhosas Eu sempre compro tudo na promoção E a maioria das promoções que eu vi, eles estão custando R$7,99 Logo que lançou eu comprei um por R$7,99 E o segundo saiu, se eu não me engano, R$4,99 Já esse terceiro que eu comprei, eu comprei só ele que estava R$7,99 Já não teve promoção Mas é claro, fiquem de olho porque vale muito a pena comprar Quando você compra o segundo pela metade do preço, com desconto, enfim As cores que eu tenho são O Groselha Mate, Amora Mate e Vinho Mate Eu vou aplicar nos lábios cada um E vou mostrar mais de pertinho pra vocês E vou falando se eles têm alguma diferença entre si Como vocês viram, esse batom é lindo, muito bonito Então logo que eles lançaram essa coleção, essa cor foi a primeira que eu me apaixonei Porque eu acho que ele combina com toda a ocasião Tanto de dia, de noite, qualquer roupa, qualquer tom de pele Ele é um tom de nude, só que ele é um tom de marronzinho mais avermelhado Então ele super destaca os lábios ao mesmo tempo que ele fica neutro Então esse batom é muito lindo Se vocês não puderem comprar a coleção toda, ou dois, três Eu com certeza indico esse batom Groselha Mate Porque ele é muito, muito bonito E eu estou viciada usando toda hora ele Eu vou mostrar pra vocês o teste de transferência Tem um papelzinho, olha Aqui um papel higiênico, ele tá limpinho Agora eu vou passar um pouco nos meus lábios Pra vocês verem o quanto que ele transfere Transferiu muito pouco Não sei se vocês vão até conseguir ver Porque ele transferiu bem pouco Vale super a pena, né? Porque tem batons aí que a gente paga super caro Mesmo sendo mate, ele transfere muito Não dura nada Então esse daqui vale super a pena E ele não é aquele... E ele tem um fundinho meio hidratante Então a gente passa nos lábios e não reseta os lábios E com certeza continua mate Então vale bem a pena essa cor Agora eu vou testar a cor vinho mate E vou passar nos lábios E já volto pra mostrar pra vocês E também fazer o teste Vinho mate, uma cor também maravilhosa Essa foi a última que eu comprei E não pensei que ela fosse tão bonita Porque na folhetinha ela não parece assim tão real, né? Nunca fica real as cores Mas eu pensei que ela fosse um pouco sem graça Mas quando ela chegou e eu testei Eu vi que essa cor é maravilhosa Eu realmente também tô apaixonada por ela E eu não sei porque ela se chama vinho mate Porque pra mim os daqui é mais vermelho do que vinho Então ela poderia se chamar morango mate, né? Mas enfim Eu gostei muito dessa cor Porque ele não é aquele vermelho super aberto Sabe, aquele que chega primeiro Eu gosto desses tons de vermelho Porém esse daqui eu acho mais elegante E acaba não dando aquele impacto Sabe, a gente pode usar um pouco mais nos olhos Eu também gosto de usar de dia, de noite Qualquer horário Pra mim é a hora Mas pra quem não tá muito acostumada com batom vermelho Eu acho que essa cor é boa Porque ela é um tom mais escuro Então não vai impactar quem tá aí tentando utilizar um batom vermelho Então super indico também Ele desliza, mas também é bem pigmentado Eu acho que chega a ser até mais pigmentado que o Grozzelli Olha que o Grozzelli é realmente muito bom E agora eu vou fazer o teste A mesma coisa E vamos ver se ele transfere Esse daqui já transferiu um pouquinho mais, olha Vocês já vão conseguir ver um pouco melhor aí na câmera Ó Transfere um pouquinho mais Mas também não é aquele negócio de transferir o batom inteiro Então também vale super a pena Agora vamos para a cor Amora Matte Bonito também, né? Será que é o mais escuro mesmo? O Amora Matte realmente lembra a cor da fruta Ele realmente é um tom de vinho bem escuro Eu amo esse batom Muita gente pensa nele no inverno também Porém assim, algumas ocasiões à noite Mais chiques, festas Eu acho super bonito, super elegante E a única coisa que eu tenho assim Para reclamar dele É que ele é um pouquinho mais hidratante Então ele acaba transferindo um pouco a mais nos dentes Então a gente tem que tirar um pouquinho do excesso Mas eu não tirei Só limpei o dente Para poder fazer o teste de transferência para vocês E ele, não sei se todos Porque eu não vi assim resenhas Para falar para vocês Eu testei já para falar para vocês Para não me influenciar em nada É que o meu, pelo menos o meu Ele mancha um pouquinho Então eu tenho que passar um pouco assim Com mais cuidado nos lábios E passar um pouco mais de camadas Para cobrir onde ele fica manchadinho Então vamos ao teste de transferência Esse negócio realmente é bom Então aqui está limpinho Não saiu tão sujo o papel Não sei porquê Mas pelo menos nos dentes Ele foi um pouquinho mais difícil Nos dentes então Pelo menos na hora que eu aplico Não sei se é porque a gente tem que passar mais camadas Ele acaba transferindo mais nos dentes Já os outros dois Tanto o vinho quanto o groselha Eles não transferiram Pelo menos no meu dente Quando eu apliquei E já esse sim Mas aqui no papel ele não transferiu Então qualquer coisa é só tirar um pouco de excesso Que aí está tudo certo Já na durabilidade deles Eu já testei os três Para contar aqui para vocês Eles duram mais ou menos Umas três, quatro horas Se vocês não comerem nem beberem nada Pelo menos comigo Deu assim super certo O batom durou bastante Eu achei bem ok E já conforme a gente come Ele não sai no centro dos lábios Então não fica aquele contorno horroroso Que às vezes fica na maioria dos batons Então ele sai por inteiro Porém ele sai E vai ficando aquela cor no fundo dos lábios Como se fosse a cor natural dos lábios Sabe? Então eu adoro o batom que sai assim Porque não fica aquela coisa manchada E parece um aspecto natural A cor da nossa boca mesmo Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Da resenha desses três batons Que eu tenha esclarecido vocês Que eu tenha tirado alguma dúvida E tenha ajudado vocês É só dessas cores Porque são as que eu testei Então por isso que eu estou falando aqui para vocês E comenta aqui embaixo Se vocês testaram outras cores Se com vocês também aconteceram isso Ou se vocês não tem nenhum Se vocês ficaram curiosas E vão atrás desses batons Que eu vou adorar saber Tá bom? Se vocês gostaram de outra cor Comenta aqui embaixo Que eu vou encomendar para mim também Tá? Não se esqueçam de dar aquele joinha Para me ajudar na divulgação desse vídeo Quem está chegando agora no canal Se inscreve Porque eu estou de olho em você Que me assiste Não se inscreve Tá bom? E me siga lá no Instagram Porque eu também posto fotos novas Todos os dias lá Tenho Insta Stories Tá bom? Para a gente ficar mais pertinho Antes que eu esqueça Lá no blog Eu vou deixar mais fotos Das resenhas Mais de pertinho Do batom Para vocês verem Como que ele é Tá bom? É isso meus amores Um grande beijo para vocês Tchau Tchau